As inscrições para os cursos de arte e cultura oferecidos pela Prefeitura de Valinhos para o ano de 2020 estão sendo feitas nessa semana. No espaço multiuso Flávio de Carvalho, a equipe da Secretaria de Cultura organizou o processo de forma a agilizar as inscrições. Mas como a procura é muito grande e a ordem de chegada é respeitada, tem gente que está acordando cedo para garantir uma das 1.045 vagas oferecidas em 18 cursos diferentes. Cheguei, saí cedo de cá, cheguei em torno de 7h20, já tinha bastante gente na frente, mas deu certo. Qual que é a expectativa agora? O que você espera do curso? É, aprendizado e vamos aos poucos. Um frio na barriga, mas estamos indo. E consegui uma vaga de teatro para minha filha de 15 anos, ela vai fazer sábado à tarde e eu estou muito feliz que eu consegui essa vaga para minha filha. Segunda-feira eu já vim aqui e consegui o curso para jazz. E agora ela vai fazer também o teatro. É dois cursos que a gente pode fazer e graças a Deus eu agradeço a sua oportunidade. Vim fazer matrícula nos cursos de teatro para os meus dois filhos. Consegui, cheguei cedo. Um pouquinho de sorte. E aí sexta-feira eu vou tentar outra vaga. Ah, é muito importante, né, porque dá oportunidade, né, para a população de balinhos, né, para a criançada, para o adulto, para quem quiser ter mais oportunidade. Vim fazer inscrição para o curso de teatro para minha filha. E consegui. As próximas inscrições vão ser realizadas no Centro Cultural Vicente Buscelli. Mas fica a dica, as vagas são preenchidas em pouco tempo. Mais ou menos em uma hora, duas horas, dependendo do curso, elas já estão preenchidas. Abre às oito e fica até às dezessete horas, independente se tem vagas ou não, porque nós temos a lista de espera. Então a gente recebe os pais até esse horário, né. Abre às oito e fica até às dezessete horas, dependendo do curso de teatro para o 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 curso de teatro para o